A gente vai ficar por aqui, a gente tem que encerrar porque já passou do horário. Mas muito obrigado por vocês por terem vindo. Foi ótimo e até a próxima. Até mais, galera. A gente vai ficar por aqui. E aí A gente vai ficar por aqui. Bom dia, bom dia a todos. Meu nome é Vitor Menezes. A gente vai ter um painel agora aqui sobre governo, políticas públicas para 5G. Então, para a internet das coisas, nós vamos debater um pouquinho, tentar não ser muito técnico, não ser muito chato, para que vocês consigam entender qual é o papel do governo nesse contexto e o que é que a gente está fazendo. Eu sou superintendente de outorgas na Anatel. Somos responsáveis por todas as outorgas de todos os serviços de telecomunicações que existem hoje. Todas as estações de telecomunicações somos nós que autorizamos. e também nós homologamos os equipamentos de telecom que vocês usam. Então, todo celular que você está usando, ele é licenciado pela Anatel e ele foi homologado pela agência também. Então, a gente exerce um papel meio que de juiz de futebol. Vocês quase não enxergam a gente. Só quando tem um problema aí com o seu celular, vocês falam, pô, a Anatel não faz nada. Mas a gente está aqui como background para poder fornecer a base para desenvolvimento de tudo isso que vocês estão vendo aqui. Porque todo esse movimento de desenvolvimento tecnológico que o Brasil passa, só ocorre se tiver internet. E nós hoje somos responsáveis pelo desenvolvimento e aplicação das políticas públicas de internet. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre como é que está o Brasil no mundo, sobre internet, o que é que está acontecendo no Brasil, qual é a nossa posição, se a gente é relevante, se nós não somos. Falar um pouco da internet no mundo, da internet no Brasil. Falar o que é essa internet das coisas. Muito se fala sobre isso, mas muitas vezes a gente não tem noção de onde a gente está e para onde a gente está indo. Então, eu quero que vocês tenham um pouco dessa noção melhor. E depois eu vou falar qual é o papel do governo e da Anatel nesse contexto de internet das coisas. Vou tentar ser breve e, ao final, a gente pode ter algumas perguntas, se vocês tiverem. Eu vou falar um pouquinho sobre certificação, só para vocês terem noção do que se trata. Então, quem é o Brasil hoje? Nós somos uma das maiores economias do mundo. Estamos aí na sétima colocação. Temos mais de 200 milhões de pessoas. Somos a oitava economia mundial. Temos a maior economia da América Latina e o maior parque industrial da América Latina e o décimo segundo do mundo. Então, a gente não é pouca coisa. Então, nós estamos num papel de relevância mundial. Então, o que está saindo daqui, ele tem uma expressão em nível internacional. Então, nós não somos um país pobrezinho, não somos um dos piores. Muito pelo contrário. No que diz respeito à tecnologia e desenvolvimento, nós estamos aí no top 10 de quase todos os setores. E a internet no mundo? Então, só para vocês terem uma ideia, o crescimento de acesso à banda larga, nos últimos 10 anos, ele tem aumentado exponencialmente. O desenvolvimento da internet, se você ver aqui de 2005 para 2016, a gente saiu aí de 3 bilhões de acessos, 3 milhões de acessos para 26 milhões de acessos. Quase nove vezes mais. A projeção aqui do acesso de banda larga fixa no mundo em milhões, aqui para 2030, é sempre uma linha crescente. Então, esse movimento de internet tende a aumentar cada vez mais. A gente hoje tem usado cada vez mais a internet e isso só tende a crescer. E o Brasil? Como é que a gente está no que diz respeito à crescimento de banda larga? Nós hoje temos o sétimo mercado mundial de banda larga. Então, hoje em números de acessos, o Brasil ocupa a sétima colocação. Eu gosto sempre de dizer que a China não conta, porque a China realmente tem mais do que três vezes mais o número de acessos do que o segundo lugar. Então, se você pegar a China que está em primeiro e os Estados Unidos em segundo, ela está muito disparada. Então, a China realmente está muito distante. Dificilmente algum outro país vai conseguir chegar perto deles. Então, hoje a gente está muito próximo da Rússia, muito próximo da França. Se vocês verem, nós estamos praticamente empatados com Rússia, França e Alemanha. Ou seja, se nós continuarmos desenvolvendo as políticas de internet, muito em breve a gente vai estar aí no top 5 de números de acesso à internet do mundo. E aí, como é que é essa divisão do acesso de banda larga? Como é que as pessoas acessam a banda larga? Então, a maioria, hoje a internet fixa, no mundo, ela ocupa 41%, fixa, cabeada, 51%, internet móvel ainda é 10%. Mas, se vocês forem analisar as curvas de crescimento, quem mais cresce hoje é a internet móvel. Então, a tendência maior é que o acesso à internet seja cada vez mais por dispositivos móveis, seu celular, tablet e outros. Ou seja, para você ver, em 2021 ela vai dobrar e a internet fixa, cabeada, ela vai cair em 2021. Então, e a internet fixa, a Wi-Fi vai aumentar muito pouco, mas o grande crescimento está ocorrendo na internet móvel. Ou seja, o desenvolvimento de aplicativos, o desenvolvimento de facilidades, de um modo geral, para a internet móvel é o grande campo de atuação. Então, é importante que a gente tenha isso em mente. E no Brasil, como é que a gente está? Como é que estão os acessos aqui no mapa? Obviamente, região sul e sudeste tem a maioria dos acessos de banda larga, seguido pelo nordeste e centro-oeste. E região norte ainda é uma região que tem pouquíssimo acesso. Então, existe uma tendência de crescimento nessas áreas aqui, principalmente com novas tecnologias de acesso à internet. Por exemplo, a Anatel tem feito leilões de satélite. Hoje a gente já tem tecnologia que permite que você acesse a internet direto do satélite no seu celular. Então, isso vai ser uma política que vai baixar o custo. Porque hoje você ter acesso à internet por celular, mesmo na sua casa, direto na sua casa, é muito caro ainda. Mas, com o lançamento de satélites brasileiros, nós já estamos fazendo vários leilões para que isso ocorra, a tendência é que esse preço caia bastante. Então, os satélites têm bandas de frequências diferentes. Existe uma banda chamada banda KA. Essa banda KA é uma banda que você consegue acessar a internet através de uma antena parecida com aquela antena da Sky que a gente coloca no telhado da nossa casa. Então, você vai conseguir acessar a internet direto do satélite. Ainda é caro, mas para quem não tem nada, como pessoas que estão em áreas rurais, fazendas, vale muito a pena. Muita gente pergunta assim, por que você fala KA e não fala banda KA? Porque tem banda KU. Então, fica mais fácil a gente falar KA para não ter que ficar falando palavrão toda vez que a gente for falar o nome de uma faixa de frequência. Então, aqui você tem a divisão de acesso à internet, ou seja, as velocidades maiores ocupam o maior espaço. Então, você tem aí quase 35% das pessoas acessam a internet a partir de 2 megabits. Ainda tem... Isso está aumentando. Quando a gente for ver aqui, 20% das pessoas quase acessam a internet mais do que 12 megabits por segundo. Ou seja, as velocidades maiores tendem a crescer ainda mais. Essas velocidades, tipo, até 512 kbps é quase uma internet de escada, existe uma tendência de que isso não exista mais. Ou seja, se você for ver aqui nas pontas, a gente está trocando. Cada vez mais que diminui essas velocidades mais baixas, as velocidades mais altas tendem a aumentar o acesso. Avançando aqui, aqui é mais ou menos o mesmo gráfico, só que mostrado de uma forma diferente e separado no ano. Então, se a gente for pegar aqui de 2015 para março de 2018, vejam que o maior crescimento é aquele azulzinho ali de cima, que é a maior velocidade de internet. Então, lá a gente tem ali velocidades com mais do que 34 megabits por segundo, e as velocidades entre 12 e 34 são as que mais crescem. Gente, aqui é um dado da PNAD, que é uma pesquisa nacional que o IBGE faz, acesso de amostra por domicílios. Então, a gente vê aí que o número, que a internet tem crescido, quase 7 milhões de usuários em relação a 2014, isso em apenas um ano. A proporção de internautas também tem aumentado. Os maiores utilizadores, quem são? São vocês, pessoas jovens, aí entre 15 e 20 anos, são as pessoas que mais começam a acessar a internet. E aí, vamos falar um pouquinho sobre internet das coisas e 5G. O que é isso? O que é internet das coisas? O que é IoT? O que é 5G? Muita gente fala disso e vamos tentar explicar um pouquinho do que se trata. O conceito de internet das coisas fala exatamente de coisas falando com coisas. Hoje, a gente tem cada vez mais isso. Existe uma tendência em que as coisas se conectem, se falem sozinhas, sem a nossa interação. Então, você tem aí, por exemplo, carros conectados, geladeiras conectadas, televisores conectados falando com o seu celular sem que você perceba. Então, essa internet das coisas falam que é o futuro. Eu brinco lá na internet que nós estamos criando a Skynet. Quem assiste Exterminador do Futuro sabe que tudo começou assim. O pessoal começou a botar os robôs para falarem sozinhos e daqui a pouco eles tomaram o controle do mundo. Acho que isso não vai acontecer. Mas, de fato, nós estamos criando aquela estrutura onde tudo vai estar conectado, tudo vai estar se falando sem que a gente perceba. Então, vários dispositivos estão sendo desenvolvidos para utilizar a internet de alta velocidade e também aproveitar a estrutura das redes existentes para comunicações com pouco volume de informação e pequenas velocidades de conexão. O que é isso? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Às vezes você tem aplicações em fazendas onde você tem um dispositivozinho que faz a medição de hora em hora da umidade do terreno, por exemplo. Então, às vezes o dispositivo está mandando informações para você o tempo todo acerca de uma medição do seu terreno lá e você pode fazer correções. Você pode secar o terreno ou colocar mais umidade ainda. Então, você pode fazer uma série de atuações simplesmente porque tem um dispositivo lá que custa centavos de dólar conectado ali naquela plantação. Outro dia a gente teve um exemplo também de correspondências conectadas. Então, eu te mando uma caixa que vai com o dispositivozinho. Na hora que você abre aquela caixa, ele manda um pulso de internet, manda o horário que você abriu a caixa, onde você estava, quem foi que abriu. Então, isso é a internet das coisas. As coisas se falando. Então, eu vou saber, vou receber uma mensagem no meu celular que você recebeu a minha correspondência, onde você estava, quem foi que abriu. Então, isso é o futuro. Muito em breve, isso vai acontecer ainda com muito mais frequência. Mas qual é o desafio aí da internet das coisas? O que é que o Brasil precisa fazer? Eu não sei quem viu, saiu uma matéria na revista Exame da quinzena passada sobre o Brasil 4.0. Eu estimulo vocês a lerem essa reportagem. É uma revista inteira sobre isso. Então, o que é que eles estavam falando lá? A indústria 4.0 é a nova revolução industrial. Então, é a revolução industrial das máquinas. As máquinas conectadas entre si, tudo se falando, tudo conectado à internet. E o Brasil está muito longe disso. Mas nós temos um dos maiores potenciais para alcançar essa revolução. Se você for analisar a história, nós sempre ficamos em segundo lugar. Todo mundo fez a revolução industrial, a gente veio muito tempo depois. Depois da revolução dos computadores, nós viemos muito tempo depois. Então, em tudo a gente está vindo muito tempo depois. Mas na indústria 4.0, ainda dá tempo de a gente se recuperar. E isso depende muito de nós aqui. Nós como governo, vocês como estudantes e desenvolvedores e pensadores acerca das novas tecnologias. Então, o que é que o Brasil precisa fazer? Primeiro, investir em infraestrutura. O que é infraestrutura? Mais acesso à internet, diversidade de acesso à internet, como eu falei, satélite fixa, móvel. Baixar o preço dos insumos para que a infraestrutura possa ser mais desenvolvida. Soluções mais eficientes para garantir qualidade, como uso de fibra ótica. Nós temos aqui hoje no Brasil ainda pouca fibra ótica. Fibra ótica é o meio de acesso, um dos mais eficazes que existe. Em que diz respeito à estabilidade, fibra ótica é o melhor. Mas ainda é muito caro. Um quilômetro de fibra ótica custa muito caro. Então, quando você pensa em fibrar uma cidade como Brasília, é uma fortuna de dinheiro. Então, se você não tiver incentivos fiscais para fazer isso, a gente certamente não vai conseguir alcançar o desenvolvimento. Um outro desafio, necessidade de prestar um serviço de internet sem fio de qualidade. A maioria dos dispositivos precisam disso e nós também precisamos melhorar esse aspecto. Um outro, cuidado com segurança. Isso é uma das coisas que a Anatel mais tem se preocupado. Hoje em dia, pelo fato de os dispositivos estarem se conectando sozinhos, as portas de segurança precisam ser mais reforçadas. Então, não sei, mais ou menos um ano atrás, ocorreu um episódio nos Estados Unidos em que as câmeras de segurança e das casas das pessoas foram invadidas. E aquilo começou a ser divulgado para o mundo inteiro. As pessoas começaram a ter acesso ao vídeo de segurança da sua casa. Eu, particularmente, tenho câmera em casa, tenho filhos pequenos, eu tenho câmera no meu quarto, por exemplo. Então, de repente, houve um ataque e as pessoas começaram a ter acesso àquilo. A partir dali, começou um desenvolvimento do mundo acerca de cyber security. O que é que nós precisamos fazer para melhorar a segurança? Então, a gente tem adotado na Anatel uma série de protocolos, estamos criando comitês para estudar e desenvolver medidas de segurança para que esse mundo não se torne a Skynet, como eu falei lá do Exterminador do Futuro. Então, é uma política que a gente ainda está estudando, mas, na verdade, nenhum país do mundo ainda sabe o que fazer com isso. Então, a gente tem adotado medidas como alguns requisitos de software que tem que ter no seu equipamento, orientações para as pessoas que adquirem os equipamentos e não usar senha padrão. A gente vai adotar uma postura agora, que é o que a gente chama de post-market security. O que é que acontece? Se um dispositivo, a gente coloca, por exemplo, vamos supor que eu tenha uma startup que faz análise de segurança de dispositivos na internet. Então, eu pago você como governo para você ficar testando todos os celulares que são lançados, a possibilidade de alguém invadir aquele equipamento. Então, se alguém, se você, por exemplo, constata que aquele determinado dispositivo tem uma falha de segurança, você avisa para o governo e nós mandamos que aquele fabricante recolha os equipamentos e faça uma atualização de segurança. Nós entendemos que hoje essa é a medida mais eficaz, porque se a gente, por exemplo, como a Anatel, eu obrigo que o fabricante coloque um software de segurança dentro de um celular, por exemplo, a gente sabe que o software é atualizado o tempo inteiro. Então, eu jamais vou conseguir ter controle. Mas eu consigo ter controle se eu consigo identificar equipamentos que têm falhas de segurança e eu determino que você faça um recolhimento, faça uma atualização da segurança daquele dispositivo. Então, eu acho que esse é um campo que muito em breve vai ser um campo fértil de desenvolvimento no Brasil, que é essa parte de segurança na internet. Então, a gente vai precisar de pessoas que ficam testando. Hoje já tem instituições que fazem isso de graça, que é mais ou menos aqueles hackers que ficam ali, o pessoal chama de hacker do bem, que ficam tentando violar o sistema de segurança de determinada indústria, de determinada empresa e avisa para aquela indústria. Às vezes você tem seguradoras que pagam para essas pessoas fazerem isso. Então, eu acho que muito em breve, esse é um mercado que deve crescer muito, as pessoas serão pagas para encontrar falhas de segurança em dispositivos que são mais simples. E aqui, o que é o 5G? O 5G, na verdade, ele é uma parte de um protocolo mundial de desenvolvimento da próxima onda tecnológica. Então, a gente tem um órgão chamado UIT, União Internacional de Telecomunicações, que é um braço da ONU para a tecnologia. Então, a cada quatro anos, todos os países membros da ONU se reúnem na Suíça, em Genebra, para definir quais serão os próximos passos da tecnologia no mundo inteiro. Então, existe um protocolo que é chamado de IMT 2020, porque a próxima conferência vai ser em 2020, em que o 5G vai ser segmentado lá. Então, lá, eles estão colocando quais são as características do 5G, quais são as estruturas do 5G, quais são as melhores faixas de frequência que o 5G vai utilizar. E você fala, Vitor, mas já tem países utilizando. Já, nós já estamos utilizando. Nós já temos testes, fizemos o ano passado já testes com o 5G. Nós já, na Anatel, nós somos um dos primeiros países do mundo a lançar faixas de frequência para o 5G. Então, a gente está andando com isso. Mas, quando esse protocolo vai ser estabelecido de vez para o mundo inteiro? Em 2020. Então, quais são as características básicas? Essa é uma pirâmide que a própria UIT tem lançado no mundo. Então, aí a gente tem conexões de gigabits em segundos, vídeo 3D, trabalho na nuvem, realidade virtual, automação industrial, missões críticas, carros conectados. A gente tem falado muito sobre isso, sobre carros conectados e a infraestrutura e a segurança é fundamental. Temos falado também de comunicação máquina-máquina massiva, que é isso que a gente está falando aqui. Todas as máquinas se conectando o tempo inteiro. Baixa latência. A questão da latência é uma questão das mais importantes para, por exemplo, carros conectados. A latência diz respeito, mais ou menos, à estabilidade da rede. Então, por exemplo, se você tem uma falha de conexão de mais de 2 segundos em um veículo conectado, você atropela alguém. Você passa no sinal vermelho. Então, você tem que ter uma conexão muito estável, muito segura. Então, isso faz parte também do protocolo do IMT 2020. Tem outro gráfico aqui que eu quero mostrar para vocês, que é esse. Esse gráfico mostra duas questões. Tem aqui o IMT Advanced, que é o que o pessoal chama de 4G+, 4,5G, 4.5G, depende da operadora, cada um dá um nome. E tem o IMT 2020, que é o 5G. Quais são as diferenças? Esse verdinho mais claro é o 4,5G, que é o que a gente tem hoje. E o verde mais escuro é o 5G. Então, a gente tem, por exemplo, aqui, começando com a experiência do usuário. Então, hoje a gente tem, o usuário tem uma experiência de acesso de dados em torno de 10 megabits por segundo. Isso deve aumentar para 100 megabits por segundo. É muito mais rápido. É 10 vezes mais rápido do que a melhor conexão que você tem hoje, 4G, no seu celular. Então, por exemplo, a eficiência do espectro, a ocupação das faixas de frequência, ela é 3 vezes mais eficiente com o 5G. A questão da mobilidade. Hoje, com o celular, você consegue andar até 350 km por hora. Com o 5G, você pode andar 500 km por hora. Então, isso quer dizer que você pode acessar dentro de um trem bala, por exemplo, com muita facilidade. A questão da latência, como a gente falou aqui. Então, a gente tem ali milissegundos, como eu disse. Hoje, com 4,5G, você tem uma latência ainda não tão confiável. Quando você tiver o 5G, essa latência vai ser muito mais confiável. Vai permitir aí carros conectados, por exemplo. Então, você tem a densidade de conexão, vai aumentar muito. Eu confesso que eu não estou conseguindo enxergar ali a área. Mas vai aumentar, se não me engano, de 10 a 5 para 10 a 8. Ou seja, a área de conexão que uma determinada herbe consegue, uma herbe que a gente fala que é uma antena, consegue 10 a 6. Isso. Então, aí a gente consegue, ou seja, o espalhamento do espectro, a abrangência daquele espectro vai ser muito maior do que o que é hoje. A eficiência energética vai ser, hoje a gente vai aumentar em torno de 100 vezes. O que quer dizer isso? A bateria do seu celular vai ser muito menos consumida. Hoje, se você acessa determinados aplicativos, se você deixar seu celular ligado no YouTube, por exemplo, em 2 horas a bateria dele, às vezes menos, a bateria dele esgota. Com isso aqui, teoricamente a bateria vai esgotar em 20 horas, em 200 horas. Você vai conseguir acessar o YouTube por 200 horas e a sua bateria, que é igualzinha que tem hoje, vai continuar mesmo. Porque você usa menos frequência, ou melhor, você usa a frequência de uma forma mais eficiente. Isso faz com que você consuma menos bateria. Então, assim, o pico de dados também vai ser muito mais eficiente. Tráfego de área, que é megabits por segundo, por metro quadrado também vai ser mais eficiente. Ou seja, a gente está falando em melhorar 10, 20 vezes, 50 vezes o que a gente já tem hoje. Isso é uma tecnologia que está muito próxima de nós. Eu acho que a gente não vai esperar até 2020 para a gente já ter isso. Mas em 2020, como eu falei, é onde a gente vai segmentar tudo isso. Aí é só para vocês falarem, vocês saberem, o crescimento das comunicações máquina-a-máquina, machine-to-machine, no Brasil. Então, o governo fez uma política em reduzir o custo do licenciamento dessas estações. Então, antes, um licenciamento de um celular, a sua operadora paga R$ 26,00 para licenciar e paga R$ 13,00 por ano. Você fala, Vitor, é mixaria. Pensa que a gente tem 200 milhões de celulares, então ela paga uma grana preta para mim. Eu, como área de licenciamento na Anatel, faço parte da arrecadação. Só para vocês terem uma ideia do custo, nós arrecadamos só de licenciamento de estações, esse ano, R$ 2,5 bilhões. Então, é muito dinheiro. O mercado de telecom no Brasil, ele representa 4% do PIB. Então, é muito dinheiro. Então, se você não baixar o custo para aquelas operadoras, para as empresas entrarem com essas tecnologias que serão em bilhões de dispositivos conectados, o Brasil vai ficar para trás. Então, o que o governo já sinalizou? Ele baixou o custo dos terminais para um quinto do valor de um celular, por exemplo. Então, hoje as empresas pagam R$ 5,00 e alguma coisa. Ainda é muito alto quando você pensa em milhões de dispositivos que têm que ser pagos. Então, para vocês verem o crescimento em 2016 até 2018, ou seja, você quase dobrou o número desses dispositivos. E a tendência, eles falam em 2020, no mundo você ter bilhões de dispositivos conectados. Alguns falam em 20 bilhões. Eu já vi pesquisas falando em 60 bilhões de dispositivos conectados. Ou seja, onde que o Brasil vai estar nesse mercado depende da nossa política tributária. Então, se a gente conseguir baixar e tornar mais eficiência a nossa arrecadação, a gente vai ter mais dispositivos conectados. Aqui é um relatório da UIT sobre características definidas para o 5G. Então, é para você ver o que mais vai ocupar a faixa de 5G no futuro. Então, você tem aí o azulzinho. São acessos normais, acesso a site, por exemplo, que não são acessos de vídeo. A grande maioria vai ser acesso de vídeo em 5G, exatamente por conta de toda essa eficiência que eu estou falando. E uma parte significativa, comparando com os demais acessos, vai ser de M2M. Ou seja, o 5G vai servir basicamente para M2M e para vídeo. Aqui são as faixas de frequência que eu te falei. Não precisa você entender esses números. É só para você saber que existem faixas de frequência sendo estudadas no Brasil. Então, a gente tem aí faixas de frequências muito altas, como, por exemplo, faixas de 81 a 86 gigabits. Elas são faixas que estão muito altas ainda. São faixas que hoje são utilizadas pelos satélites. Mas, por exemplo, hoje o 4G usa os 700 MHz. Então, você está falando de uma faixa que é muito mais alta realmente. Então, a gente tem aí mais de 33 gigabits a serem estudados para possível identificação. O que é identificar uma faixa? A gente reuniu os países todos e falava assim, olha, todo mundo vai lançar equipamento para 5G nessa faixa. Então, a gente está estudando um espectro muito grande. e certamente isso vai chegar para o Brasil nos próximos dias. A gente já tem algumas faixas dessas bem adiantadas na Anatel. Então, nós não vamos ficar para trás nisso aqui. E aí, meus caros, o que a gente tem sobre política pública e abordagem regulatória sobre esse assunto? O BNDES lançou um plano de ações para o Brasil de internet das coisas. Então, tem um estudo do BNDES em parceria com o MCTIC, um dos patrocinadores desse evento, sobre isso. Então, o que é isso no final das contas? É estudo que você vai poder fazer, capacitações, cursos e financiamento. Então, às vezes você pode ter uma grande ideia, você pode ter uma coisa que você precisa fazer, mas você não tem dinheiro para investir. Ou você não sabe como fazer e você quer estudar para isso. Como que você vai fazer? Você tem que procurar aí esses órgãos, o MCTIC tem um stand aqui, e aí você pode ir lá encontrar apoio do governo para fazer isso. Então, a gente está fazendo aí um estudo junto com uma consultoria chamada McKinsey. A McKinsey é uma das melhores consultorias do mundo, em parceria também com outros institutos do Brasil, CPQD e um escritório de advocacia chamado Pereira Neto, para fazer uma prospecção da internet das coisas no Brasil. Quais são os objetivos desse estudo? Só para você saber. Vamos fazer um diagnóstico do Brasil, seleção de verticais e horizontais, que são elementos que a gente precisa desenvolver, aprofundamento e elaboração de um plano de ação para quatro anos, a partir desse ano até 2022, e o detalhamento das principais iniciativas do plano de ação. Isso é só para vocês verem que o Brasil não está parado, e vocês podem se beneficiar disso. E aí, a Anatel. A Anatel tem uma câmara de... Ela tem conjuntos de atividades sendo desenvolvidas lá, para a IOT. Existem itens da nossa agenda regulatória, especificamente sobre isso, que é exatamente... O que a Anatel quer fazer? Eu sempre brinco lá que a gente não quer atrapalhar. Porque, muitas vezes, você tem agências reguladoras que impõem tantas barreiras que ninguém consegue trabalhar. Nós sabemos que o mercado de tecnologia, principalmente tecnologias de última geração, ele precisa ter uma mão leve do Estado. Se a gente colocar um peso muito grande, exigir muita coisa desse mercado, a gente vai parar o mercado. Então, o que é que nós temos como visão lá? Permitir uma infraestrutura de internet e deixar com que o mercado flua livremente. Então, hoje a gente tem um índice de agenda, que a ideia é diminuir barreiras regulatórias à expansão desse mercado. E isso deve ter uma análise de impacto regulatório até o final do ano. Então, normalmente, a gente publica isso e pede a opinião de vocês. A Anatel tem um site, e lá vai ter assim, olha, estamos com análise de impacto regulatório para tomar medidas acerca do desenvolvimento da internet das coisas. Você pode ir lá e dar a sua opinião. Isso é importante para nós. Tem uma câmara de EOT, que é coordenada pelo MCTIC, e a Anatel faz parte disso, onde ali você tem várias pessoas sentadas discutindo esse assunto, também, só para vocês saberem que estamos trabalhando isso lá. E aí, eu já estou quase acabando, quais são as nossas abordagens regulatórias? Primeiro, foi o que eu falei, neutralidade, a gente não quer atrapalhar. Então, normativos que garantem que todas as tecnologias possam ser utilizadas no Brasil. Existem no mundo, basicamente, hoje, três protocolos de internet das coisas. Um se chama LoRa, o outro se chama Sigfox, e tem um que não está aqui, que é o NB, Narrowband e IoT. É um protocolo um pouco diferente. O Brasil hoje é neutro. A gente permite que os três protocolos fluam livremente no Brasil. Eu falo isso porque eu sou responsável por essa política e, recentemente, nós alteramos todos os atos, porque, há seis meses atrás, só a Sigfox conseguia atuar no Brasil com essa tecnologia. Lembra aquele exemplo que eu falei da caixa conectada? Só eles conseguiam fazer aquilo. Quando nós mudamos a nossa regulamentação, nós, teoricamente, abrimos o mercado e todo mundo hoje pode atuar aqui. A segunda coisa, extensão da certificação. Isso é uma coisa que eu, particularmente, não tenho a resposta. Então, quando eu falo, hoje a Anatel, ela certifica todos os equipamentos, basicamente, que emitem radiofrequência. Então, molda em 3G, a gente homologa, seu celular, as antenas, tudo isso é homologado pela Anatel. Dez minutos. Então, quando a gente fala em bilhões de dispositivos conectados, eu tenho uma pergunta. Eu tenho que homologar todos esses dispositivos? É necessário que todos passam por requisitos de segurança? A gente não sabe ainda. Eu, particularmente, acho que sim. Hoje, se você responder a pergunta de um milhão de dólares, apostaria que sim. Mas, talvez, não seja necessário. Hoje, a gente também tem uma questão em que a gente homologa, hoje, os produtos por categorias, módulos. Então, às vezes, eu tenho milhares de produtos que usam o mesmo módulo. Talvez o mundo continue assim, repetindo os módulos. Então, realmente, eu vou continuar homologando todos. Eu não vou homologar bilhões, mas eu vou homologar algumas centenas de milhares. Vale a pena. Então, é uma pergunta que a gente ainda não tem a resposta. A questão da segurança, como eu falei, criar requisitos de security by design, como a gente disse, impedir senhas padrão. Como muita gente, vocês não têm noção da quantidade de pessoas que não mudam a senha do modem. A senha lá padrão, admin, admin, você vai lá, coloca a mesma senha. Não precisa levantar o braço, mas se eu perguntar aqui, quem alterou a senha do modem, pouca gente vai ter alterado, entendeu? Recentemente, não sei se vocês viram, na quinzena passada, o FBI mandou um aviso no mundo. Todo mundo reseta seu modem, porque tem uma série de ataques que estão acontecendo. Então, a gente quer colocar obrigações para que, quando você comprar um equipamento de telecom, você seja obrigado a mudar a senha para uma senha que não seja padrão, que tenha dispositivos, requisitos alfanuméricos, letra maiúscula, minúscula, exatamente porque isso dificulta um pouco os ataques. Ações de post-market surveillance, como eu disse, a gente identificou, depois que o produto está no mercado, uma falha de segurança, nós, como agência reguladora, damos uma ordem e falamos, ó, conserta tudo agora, senão vocês vão ter que parar de vender. Isso já acontece hoje, mas não com segurança ainda. Por exemplo, quem lembra da bateria de um celular que explodia em determinada época? Então, aquilo ali, aquela empresa, a Samsung, ela foi excelente com a Anatel. Por quê? Ela sabia que, se ela colocasse o produto no mercado, a gente ia mandar atirar e o impacto ia ser maior. Então, aquela bateria já estava homologada pela Anatel, mas, quando houve aquele problema nos Estados Unidos, ela mesmo foi na Anatel e falou assim, eu estou pedindo o cancelamento da homologação. Por que isso? Porque ela sabia que a gente estava em cima. Então, a gente espera que, no futuro, exista esse mesmo tratamento com relação à segurança. E aí, segurança de redes. Eu realmente estou acabando. a questão da segurança de redes é um assunto que tem a ver com a segurança cibernética. E aí, nós temos agora um IR que está saindo, muito em breve, vai entrar em consulta pública esse assunto. Conto com a colaboração de vocês. E são lá cinco temas. Então, governança da segurança da informação, processos referentes à segurança. Então, deu um problema de segurança no Brasil. Como que a gente vai resolver? Então, a gente está ali criando uma coordenação para tratamento de incidentes, uma estrutura organizacional para isso. Uma questão importante lá é a educação no consumo, ensinar as pessoas a navegarem de forma segura. O tema três, certificação de equipamentos, foi isso que eu falei agora. O quatro, requisitos técnicos para a operação das redes, ou seja, segurança nas redes é também importante. E o último é guarda e proteção de dados. Onde é que os dados, os seus dados estarão disponíveis? Isso é um assunto que eu particularmente gosto muito. A gente podia passar um tempo falando sobre segurança de dados aqui, mas meu tempo já está acabando. E aí, a certificação de produtos, eu disse que ia dar só um toque, nós somos os certificadores no Brasil. O Brasil, ele é reconhecido no mundo como um dos mercados mais exigentes de certificação. Tanto é que vários países aceitam a nossa certificação sem precisar certificar de novo. Então, por exemplo, se você tem um equipamento aqui que é homologado no Brasil e for vender ele no Chile, o Chile vai te fazer uma pergunta. A Anatel já homologou? Sim. Então, pode ser vendido aqui. Países como Paraguai, Uruguai, vários países da América Latina aceitam a homologação do Brasil. Por quê? Realmente nós somos exigentes. E aí, a LGT fala que é competência da Anatel, a LGT é Lei Geral de Telecomunicações. E aqui é para vocês saberem quantos produtos a gente homologa por mês. Então, em maio de 2018, nós homologamos em torno de 640 produtos todo mês. Às vezes você fala assim, Vitor, é pouco 640 produtos. Não é. 640 novos produtos é muita coisa para o mercado do nosso tamanho. Então, isso é a nossa média e está crescendo de um modo geral. A gente não tem tido problema com isso. A gente tem adotado medidas lá para desburocratizar o setor. Então, hoje, muitas coisas, eu como superintendente consigo fazer em questão de 30 dias. Antes, isso levava 3 anos. Então, a própria Anatel tem adotado medidas que as alterações normativas sejam feitas de forma mais celere. Então, isso tem sido muito bom. A gente consegue dar uma resposta mais rápida para o mercado. Aqui é o nosso tempo médio de homologação e tal, de outorga, mas eu não vou gastar muito tempo com isso. Meus caros, era isso. Aqui está o meu contato, mas antes eu queria abrir para perguntas. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida sobre esse assunto que eu falei? Boa tarde, bom dia, bom dia, né? Bom dia ainda. Deixa eu te perguntar, uma das preocupações que a gente tem atuando no mercado de IoT e com as comunicações M2M é com relação à durabilidade e à longevidade das redes. Então, por exemplo, hoje é muito mais barato para a gente ter comunicações rodando em 2G do que em 3G. Como é que a Anatel vê isso? A gente já vê alguns movimentos no mundo, alguns países falam em acabar com o 2G, ficar com o 3G, outros falam em acabar com o 3G e deixar o 2G funcionando exatamente por causa dessas aplicações que já tem rodando. Então, eu queria ter uma ideia de como é que a Anatel está vendo isso. A gente vê isso de duas maneiras. A primeira maneira é a autorregulação. O que a gente tem percebido? Que as próprias operadoras estão fazendo o que a gente chama de refarming da rede. Então, ela está pegando as aplicações que ela tem em 3G passando para 4G e liberando a faixa para outras aplicações. Então, a gente entende que a durabilidade ela vai ser mantida pela própria eficiência que as operadoras estão buscando. Então, por exemplo, para muitas aplicações de IoT, 2G é mais do que suficiente. Por quê? É um pulso a cada 10 dias. Entendeu? O que ela vai dar. Por exemplo, plantações conectadas ele manda um pulso por dia, no máximo. Então, uma caixa conectada ela manda uma vez e morre. Então, ela não precisa ter uma rede com a latência muito alta. Então, as próprias operadoras já estão fazendo isso. Aquelas tecnologias que eu falei Lora, Sigfox, Narrowband, IoT, Lora e Sigfox principalmente elas usam o espectro não licenciado que é o espectro que a Anatel garante. É uma parte do espectro que não precisa ter outorga expressa da Anatel. Na verdade, hoje, se você tem até 5 mil usuários você não precisa nem fazer nada. Você só precisa me falar Vitor, eu estou aqui em Brasília prestando esse serviço. E pronto. Você já pode já é um operador de telecom. Entendeu? Então, muitas tecnologias para IoT usam a faixa não licenciada e as próprias operadoras estão fazendo refarming. Mas a Anatel também tem um olhar na hora da renovação da frequência. Então, por exemplo, se a gente identificar que uma determinada operadora está fazendo o uso ineficiente do espectro em determinada faixa, a gente pode não renovar aquela faixa. Então, vamos supor, a gente tem lá uma rede em 1.8 GHz, que é uma faixa que também é muito utilizada para 3G. Vamos supor que a determinada operadora não esteja utilizando com eficiência e a outorga dela vence em 2020. Chega em 2020 eu não renovo mais. Pega aquela faixa e leilou com outros critérios de eficiência. Entendeu? Mais alguma pergunta? Fica a critério da operadora tirar o 2G, por exemplo, ou o 3G ou a Anatel pode, sei lá, obrigar? A priori fica a critério dela, mas nós estamos olhando se ela está gerindo a rede dela de forma eficiente. Elas estão fazendo isso porque se ela não fizer isso ela mesmo perde dinheiro. A gente não está precisando estimular. Alguém tem mais alguma pergunta? Aqui. É meio que uma pergunta transversal mas é uma coisa que eu fico muito curioso para entender. Como é que vai funcionar a direita essa 5Z? Como é que ela é? O que mudou na prática para que ela funcione? Foi aquilo que eu coloquei mais para trás um pouquinho. Na prática você vai ter maior velocidade, maior estabilidade e maior eficiência do espectro. Então a sua sensação de qualidade da rede vai ser muito maior com essa tecnologia 5G. Se ninguém tiver mais alguma pergunta eu quero agradecer a todos a participação. Nosso contato está aqui. A gente está de portas abertas para vocês. Por favor nos procurem com ideias. A Anatel está realmente eu costumo fazer alguns seminários lá internamente. Se alguém tiver alguma ideia eu acho que a gente podia reunir na Anatel para discutir isso. Poxa eu vou ter o maior prazer de te receber lá. Então nos procura lá a gente está de portas abertas para vocês e se tiver mais alguma questão por favor manda um e-mail a gente vai estar à disposição. Muito obrigado a todos um bom dia um bom evento um bom evento. Bom dia in sr. Obrigado.